Além de delas, as meninas do vôlei de pré-brasileiro colecionam títulos. E o circuito mundial é uma espécie de passarela para as musas brasileiras nas areias. Já dizia o poetinha Vinícius de Moraes, as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E quando a beleza é compartilhada com a competência, aí o título fica muito mais importante. 21 anos, 1 metro e 77 de altura, 66 quilos. A carioca Bárbara Seixas, bicampeã mundial sub-21, se encaixa perfeitamente no perfil de musa do vôlei de praia. Dona de um corpo atlético e de um sorriso, capaz de desorientar qualquer adversário, a jogadora considerada uma revelação no esporte, admite. Tanta beleza pode até ajudar. Você sendo bonita e simpática, você representa uma imagem melhor, por exemplo, para um patrocinador que quer associar a marca dele ao atleta. O jeito despojado, de sorriso fácil e olhar misterioso, revela toda a beleza de Agatha. A paranaense, de 25 anos, vice-campeã da etapa brasileira do circuito mundial, em 2008, convive bem com o título das mais belas do vôlei de praia. Ah, quem fala que não gosta é mentirosa. Não, poxa, quem não gosta? Levanta o ego. Me sinto ilusongeada em me chamarem de musa, com certeza. Quanto ao assédio da ala masculina... Eu levo muito na boa isso, eu sou muito tranquila, tipo, as pessoas vêm falar comigo, eu sou muito simpática, assim, com todo mundo, não sou uma pessoa, não sou uma mulher que corta as pessoas que chegam em mim, sabe? Morena, 1,86m de altura, a capixaba Isabela desfila com competência e elegância na quadra de areia. Atacante que é capaz de assustar com sua cortada bem colocada, demonstra a timidez de uma musa iniciante. Eu posso me considerar bonita, agora musa não. Bonitas? Irmãs? Elas estão entre as melhores duplas de vôlei de praia do mundo. Mas Carol e Maria Clara não querem nem saber de serem comparadas com musas, apesar da mãe Isabel ter sido considerada musa do vôlei de quadra na década de 80. Eu, sinceramente, pra mim, não estou nem aí pra isso. Eu realmente preferia mil vezes que falassem, ah, como a Carol tá bloqueando melhor, como a Carol tá... Isso que é o que eu quero pra mim, quero que falem. Numa coisa, todas elas têm em comum. Musas ou não, a vaidade. Eu adoro, salão tá fazendo mal, manicure, pedicure, aí depilação, secretário do cabelo, hidratação. Faço unha, a Carol, ela não tem muita paciência pra essas coisas, mas até agora ela tá gostando mais. Mas, na verdade, não faz nada demais. Eu acho que o que é importante pra uma jogadora de vôlei de praia é cuidar bem da pele. Tem que ter sempre uma vaidade, manter as unhas feitas e cabelos, essas coisas, é coisa de toda mulher, né? Então, eu acho que atletas não são exceções. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Erra ou não é? É, então. Tchau, tchau.